Música Sarinha de Paula, bom dia meu amor Que felicidade ter você aqui no nosso programa hoje Pra falar de algo que a gente ama, moda né? Ah, eu adoro e eu acho que o pessoal que tá em casa também gosta muito Então, hoje a gente tem aí o showzaço do embaixador, hein? Vai ser bom Você já tá pronta, já escolheu seu look? Meu amor, eu já tô pronta Inclusive hoje, já lá no meu Instagram Se minha produção puder dar uma passadinha lá Só pro pessoal que tá em casa já conferir Esse mesmo look que eu tô, Sarinha Eu já dei a opção Que inclusive é assim que eu vou usar ele hoje, tá? De usar com tênis Porque você viu que hoje eu tô aqui com um top E uma calça de linho, né? Um linho cru, um conjuntinho super confortável E pra gente usar de tênis é maravilhoso Porque tem algumas... Olha aí, ó, Sara, como é que ficou? Ah, ficou ótimo Confortável demais, não é? Não é? Então, assim, dá pra mim curtir bastante aí o showzaço de Gustavo Lima hoje de tênis E eu vou basicamente assim, tá, gente? Porque eu gosto muito de sair... Eu gosto de usar calça comprida Porque, tipo assim, eu tô passando por um período de climatério Eu tô entrando na menopausa E aí o que que acontece? Eu fico suada, sinto muito calor E as pernas... É uma coisa terrível, gente Vem uma onda de calor que parece que você não vai aguentar E aí o que que acontece? Eu vou pro show Aí quando as pernas da gente acabam suando Então como eu vou dançar, curtir e tal Eu não quero ficar com a perna uma grudando na outra Aí o que é a solução? Calça Então você pode sim ir pro show de calça Você vai se sentir super confortável E coloca um tênis Porque em show a gente tem que se sentir bem A gente tem que ir confortável, né não, Sarah? É importante pra gente conseguir aguentar a noite inteira Curtir o show realmente, principalmente às 30 a mais, né? Né não? Porque já começa a doer logo aqui nas costas Ah, tá É muito importante a gente escolher algo que a gente vai se sentir bem Não só na parte estética Sim É porque a mulher teresimense, ela é muito vaidosa mesmo Ela é muito vaidosa, é verdade Mas também do conforto Sim É muito importante a gente escolher materiais Como você escolheu hoje o linho Que é um material mais respirável Sim Ou então algodão E tecidos fluidos também Modelagens confortáveis E o sapato é muito importante A mulher teresimense, ela adora usar um saltão Pois é, eu não aguento mais E não é que deixa de usar salto Eu já usei muito, Sarah, quando eu era mais nova Então eu passava a noite inteira Até amanhecer o dia de plataforma Gente, eu não sentia nada Mas hoje Eu vou confessar pra vocês Se eu usar um salto Eu vou passar a noite inteira do show sentada E eu não quero ficar sentada Então a opção é tênis, rasteirinhas Né? E eu tô falando isso pra mim Sim, mas A gente tem várias opções aí Diferenciadas E cada uma vai do seu jeito Agora se você aguenta um salto alto Meu amor, vá Porque é bonito demais E você andar de salto alto Coloca o vestido Uma saia Um choctinho Aproveita bastante Inclusive Você trouxe algumas referências aí pra gente Né, Sarah? Trouxe sim Esse painel Especialmente É pra gente falar de conforto Que a gente começou conversando aqui Que, gente É muito importante Que a gente se sinta realmente Super à vontade Pra aproveitar a noite toda Até porque Chega na metade do show A gente já tá se procurando Um lugar pra sentar Mas se chegar até o final do show Fina É importante também, né? É importante, não Se você aguenta, vá Porque é lindo demais Eu trouxe até umas opções aí É, pras meninas Que não querem abrir mão do brilho Do salto O salto bloco É muito legal É, o salto bloco é confortável Hoje a gente tá A gente vê muito as sandálias de tiras Como alternativa Pra quem quer usar um outro Um outro calçado assim Mais baixo Porque elas dão esse up Né? Elas têm essa informação de moda Exatamente Então o seu look não fica só Aquele sapato sem salto Sim Eu gosto E uma dica também muito legal São as bolsas transversais Porque a gente coloca elas aqui Na diagonal Na diagonal E você fica com os braços livres Pra curtir o show Pra levantar a mão Pra abraçar o mozão Pra ficar realmente bem livre E as modelagens A gente vive em Teresina Né? Então assim A gente sabe que aqui é quente Então querer colocar a perna de fora É ótimo Blusa sem manga também E esse painel que eu trouxe aí É o pretinho nada básico Nada básico Inclusive você trouxe algumas referências aí De saia e blusa E blusa Isso aqui é uma saia e uma blusa Né? Os tops também O jeans Né? Então é o que a gente vem falando aqui Não adianta você ir pro show E você não se sentir confortável E você não se sentir bem Porque o que é elegante O que é chique É você tá na moda Da sua forma de você se sentir bem Não adianta você querer usar uma roupa Porque você viu alguém usando Que ficou legal naquela pessoa Mas que você não vai te favorecer Exatamente Então a roupa ela precisa te favorecer Você precisa estar se sentindo bem É aquilo que eu falei Por exemplo Eu amava ir pra show de short De vestidinho e tal Mas hoje em dia Pela minha condição realmente Do que eu tenho sofrido aí Com esse processo de climatério Eu sei que eu vou sofrer Se eu for pro show de short Porque eu não vou aguentar aquele suor Então assim É algo que eu sei que não vai me fazer bem Eu quero ir pra quê? Pra me divertir Pra curtir bastante Então a gente fala da moda De uma forma que a gente se sinta realmente bem Que a gente se sinta confortável O pink tá super em alta Porque inclusive a gente só fala de barbe É, agora todo mundo vai virar barbe Todo mundo tem a oportunidade de virar barbe Na verdade Eu amo essa cor Eu acho que super me favorece também essa cor E assim, nós temos vários tons de rosa Então quem gosta mais do pink Quem gosta mais do rosa bebê Pro show à noite Eu recomendo o pink Que é uma cor mais forte realmente Tem mais informação de moda E você pode sim Quem tem medo de usar o pink O rosa E ficar muito menininha Ou ficar realmente mais infantilizado Não tem problema gente Agora a gente tá trabalhando o pink Com decote Com tecidos acetinados Que tem aquele brilho mais elegante Então você pode também investir nas modelagens Que são mais justas O que a gente tá vendo muito, Carla, agora É conjuntinho De saia com o cropped Só que o cropped tem mangas Aquelas mangas mais desfantes Tem babados Tudo isso vai trazendo informação de moda pro nosso look Aí eu tô vendo brilho também, né? Não, o brilho pra noite é perfeito Tanto no preto Quanto no pink Eu trouxe essas duas opções de cor Porque a gente Primeiro o pink Que agora tá super na moda Super na moda E o preto Porque a nossa mulher aqui De Terezina Adora usar preto de noite Pra gente ver que realmente Não é só aquele basicão Que a gente tá sempre usando o preto Como um coringa Mas ele pode ser muito mais do que isso Com certeza E as bolsas aí na transversal também Que é uma super pegada, né? Porque você já coloca ali o teu celular Já coloca o teu batom Pra você dar uma retocada também O blush também Que é super importante, né? Botou o blushzinho ali Você dá só uma retocadinha com o blush O batonzinho e pronto Então é sempre legal você ter uma bolsinha também Que te dê conforto É, porque não adianta também Você colocar uma bolsa Que você não vai aguentar Chega lá no show Você não tá se divertindo Pouca coisa na bolsa Isso, o essencial Celular, um batom Um cartão É Um dinheirinho ali Não precisa levar Um monte de coisa não, viu gente? Isso Na minha bolsa tem sempre O celular O cartão E um absorvente Ah, um absorvente É sempre Vai que às vezes tem uma amiga Que precisa, né gente? E sabe de uma coisa também? É Por exemplo Como a gente faz muito xixi Show E aí geralmente Não tem papel higiênico Aí é bom você sempre usar Um absorvente íntimo Né? Aquele protetor diário Aquele protetor diário, gente É Nós que somos mulheres Sabemos como é isso, né gente? É Tô falando isso aí Eu sei que você tá em casa Vai dizer Carlinha, é verdade É uma boa dica mesmo Você falou uma coisa que é super interessante Então vamos lá Olha Vá como você se sinta bem A gente trouxe aí várias referências pra vocês, tá? De looks que vocês podem montar da forma que vocês quiserem E lembrando que tem uma diversidade de cores Tem estampas Então assim O importante realmente é que você se sinta bem É que você curta bastante Porque eu vou dizer uma coisa, gente A mulher terezinense Ela vai pra noite Ela vai pra festa É cada uma mais linda do que a outra É assim Chega um show desse Ontem mesmo eu fui na loja de uma amiga minha Da Isélia E aí quando eu cheguei lá As meninas falaram assim Nossa, como a gente ama Calou Produções Eu digo Quem não ama Calou Produções? Porque quando ela traz um show como esse pra Terezinha Ela movimenta a nossa capital As empresas passam a lucrar As lojas vendem mais Né? Então as pessoas se preparam A mulherada vai mesmo se produzir Então aquece muito o nosso mercado E a gente precisa que a nossa economia Ela fique aqui no nosso estado Né? Isso é super importante E a Calou Produções Quando traz um show como esse Do Gustavo Lima Do Matheus Fernandes Do Jonas Esticado Que traz uma super festa como essa Ela aquece o mercado local Então isso realmente é muito importante E é isso que a gente tem que valorizar É comprar aqui Comprar dos nossos empresários Das nossas empresárias Né? E depois a gente ainda limpa a vista no Instagram Não é? Ainda limpa a vista no Instagram Porque tem a foto também Que você vai postar Para finalizar Eu queria falar de acessórios Olha Os acessórios Seguem a mesma linha Dos sapatos e das bolsas É importante que eles sejam confortáveis Nada aquilo ali que vai ficar te incomodando Que vai ficar enganchando no seu cabelo Ou então que, sei lá Você tá com a roupa de paiteia E aí sua pulseira vai estar o tempo todo Aqui enganchando Pense bem Como aquilo vai ficar confortável pra você No mais, fazer mix de colares Eu vi aí mix de colares Muito legal quando a gente mistura com o preto Os metalizados O dourado O prateado Hoje os cintos de corrente Eles voltaram com força total Então você pode colocar só um vestidinho básico E colocar o cinto por cima Que fica belíssimo E é realmente algo que não vai te deixar agoniada É verdade Dica super especial pra vocês aí Obrigada, Vulsarinha Com nada Curtam o show Fiquei maravilhosa A gente vai curtir bastante Vai ser bom demais E olha Já que a gente tá falando de moda O que te impulsiona a continuar em movimento Vem aí o Piauí Moda House Edição 2023 Vai ser tudo A maior semana de moda do estado Acontece de 22 a 24 de agosto No centro de conversões de Terezinha Desfiles, lounges, exibições, talk show Muita experiência no ramo da moda Te aguardam os três dias de evento Em breve você poderá fazer a sua inscrição De forma gratuita Então já segue aí o nosso Instagram Arroba Piauí Moda House E viva o novo momento em movimento Mover Sacudir Animar Avivar Dar vida O que te impulsiona a continuar em movimento De 22 a 24 de agosto No centro de convenções da capital Terezinha Edição 2023 Piauí Moda House Viva o novo momento em movimento